Música Fala pessoal, beleza? Sou Indera na área trazendo pra vocês aqui mais uma gameplay de Dead Park 2 Isso mesmo, e hoje nós vamos entrar nos esgotos Vamos fazer a parte dos esgotos antes de chegar na base militar Beleza Nós temos alguns vídeos anteriores aí, tá? Nós estamos jogando no modo fácil Vamos deixar na descrição pra vocês todos os vídeos que nós já fizemos do Dead Park Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra vocês deixarem seu like, seu comentário Se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Beleza? Então bora lá pros esgotos Vamos acionar aqui No último vídeo nós paramos bem aqui na frente do parque, né? E ele pediu pra nós seguirmos o balão Então vamos seguir o balão Examina a entrada do Dead Park Já fizemos isso Eu sigo o balão vermelho Vamos seguir o balão vermelho Então Beleza Vamos lá então Vai balãozinho Segue o balãozinho Conforme a gente vai chegando perto, ele vai andando um pouco Olha lá, ele vai voando, né? Beleza Vamos só pegar aqui algumas coisas que eu vi aqui no Opa Vai lá balão, fica ali Vamos pegar umas coisas que nós vimos aqui perto do corpo de bombeiro Acho que tinha umas coisas Não tenho certeza absoluta Perde do corpo de bombeiro não, né? Perde do caminhão do bombeiro Ó Se vocês olharem aqui, ó Não tem como passar, tá? Ele nos levou para o caminhão do bombeiro Junto com o caminhão que pegou fogo Não tem como passar Então vamos aqui no caminhão do bombeiro Fazer uma Uma testezinha aqui, né? Nós temos que pegar aqui Essa mangueira Encaixar ela no hidrante Vamos encaixar ela no hidrante Beleza E agora nós vamos lá fazer a regulação Nas válvulas Da pressão da água Aqui Eu peguei um macetinho aqui A gente vai testando, né gente? Vamos testar aqui, ó Um toque no primeiro Outro toque aqui No último E não deu certo, eu acho Não deu Tem que bater todos eles no final Beleza? Vamos sentar de novo Um toque Dois toques no primeiro Dois toques no segundo Não deu certo Dois toques no primeiro Dois toques no terceiro Não deu certo de novo Dois toques no primeiro Vamos dar dois toques no terceiro Dois toques no último Vamos ver Aê Bateu, tá vendo gente? Então deu estoque no primeiro Dois toques no terceiro Dois toques no último Aí conseguimos acertar Nem demorou muito, hein? Olha o menino lá Então vamos lá Agora Que nós conseguimos Apagar O incêndio Vamos passar Para aquele lado, né? Beleza? Então bora lá Olha o balão Vindo Vamos segui-lo Vamos seguir o balãozinho Não tem nada Para pegar aqui Infelizmente Não tem nada Para pegar Vamos continuar Nossa Jornada Eu só vou atirar Se eles estiverem muito perto Se eles virem Para cima Eu vou atirar Ih, veio Bala nele Toma Toma Vamos dar uns tiros No outro aqui também Toma Toma Ah Tá bem ali o balão Gente, ó Só vamos ver Se tem alguma coisa Para pegar aqui no fundo Tem Uma caixinha aqui Pegamos a caixinha Ih Não tem mais nada Então vamos ali Opa Tem sim Vamos pegar esse aqui Vamos ali Onde é a entrada Dos esgotos Tá Agora nós vamos usar Aquele alicate Que nós Pegamos no vídeo anterior Para poder Abrir aqui Ao alicate Beleza Alicate Na mão Abrimos Então o balão já desceu Vamos seguir o balão Fui Cartarugas ninjas Descemos agora Estamos agora Dentro dos esgotos Eita nós Vamos ver Vamos ver o que tem Para fazer aqui Siga o balão vermelho Vamos só pegar O que tiver Para pegar aqui Ih Meu Deus Olha ao redor Do esgoto Na verdade Nós precisamos Pegar O mapa Dos esgotos Se você tentar Passar o esgoto Sem o mapa É bem difícil Gente Então a dica É sempre que você Chegar aqui Nos esgotos Pegue aquele mapa Não esqueça De pegar o mapa Dos esgotos Beleza E vamos pegar o mapa Sem que pegarmos Essa caixinha de munição Vamos lá Pegar o mapa Mapa Venha mapa Quem eu sou? Sou o mapa Vamos pegar o mapa Como diria Dória Aventureira Ao balão Aqui é meio chato Para fazer essa parte Porque o O palhaço Vai aparecer O Penny Wenz Sei lá o nome dele Vamos até trocar de arma Aqui Vamos ver O que a gente vai Pôr na mão Deixa eu ver Essa aqui Isso aí Vamos lá Então Eu estava com ela Não estava não Nem lembro Não Estava com a Escopeta Beleza Agora nós vamos Andar aqui por dentro Eita Estouramos o balão Vamos lá Apareceu Charlie Onde está você? Ele quer que pegar o Charles Encontre uma maneira De escapar Da armadilha Do palhaço Beleza Nós temos que rodar Aqui Isso aqui Temos que rodar Vamos rodar É uma válvula Que vai abrir Um portãozinho De ferro São duas válvulas Dessas Vamos procurar A outra válvula Que eu também Não sei onde que está Eles sempre estão Na parte verde Nas partes claras Ali Vamos tentar Por essa válvula Aqui Cadê a válvula Aí acionamos A válvula Acionamos Agora vamos procurar A saída Ih Ah lá ele vindo O palhaço Meu Deus Vira Vamos tentar Outro caminho Ali a saída Corre Tem mais uma válvula Meu Deus Vai válvula Vai válvula Vai 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 Eita mano O portão está descendo Na primeira vez Que eu joguei No modo normal Não desci esse portão não Eu não reparei Que desci Eu não consegui entrar Ai meu Deus Ih ele está vindo ali Tem que voltar Até bati a boca No microfone aqui Tem que voltar Eita Ai morri Morri Vamos jogar mais uma vez Vamos tentar Passar nessa aqui A próxima a gente consegue Vamos lá Tudo de novo Estourar balãozinho Apareceu o palhacinho Vamos tentar Passar nessa aqui Ih Está vindo de novo Charlie Onde está você Charlie Esse palhato Com essa vozinha aqui De capiroto Vamos lá Vamos tentar de novo Agora acionar Mas ser mais rápido Para acionar eles E fugir Vamos procurar As válvulas de novo As válvulas Os hidrantes Sei lá Parece um Um volante Opa Tem um ali Vamos entrar aqui Vamos pegar esse volantinho Aí ele é volante Uma válvula seria Né gente Vamos lá Ih tem ele aqui Meu Deus Foge dele Foge Que o capeta Está próximo Ih eu corri tanto Que eu não sei Onde que eu fui agora Eita Meu Deus Já me perdi Nesse labirinto Vamos Tentar Ih Aqui não tem saída Meu Deus do céu Ih Ele está Cadê ele Ai meu Deus Opa Achei Outro local Vamos ver se dá Para rodar Esse Esse já rodei Então esse aqui Não adianta eu apertar ele Não vai acionar nada Vamos para a próxima Ih Vamos Corre 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 A gente consegue Ali Ali é o próximo Com certeza Aciona 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 Vamos lá Acionei E vamos procurar Saída Ih ele está bem De que a gente ia sair Olha lá no fundo Pô Ele sempre está no lugar errado Mano Vamos tentar dar a volta nele Ih Não era ali Mano Era para cá Meu Deus Perdi Me perdi de novo Aqui eu já acionei Não adianta tentar acionar Eu tenho que sair daqui Aqui eu já fui Ele vai me matar de novo Gente Ih Vamos lá Vamos lá Aqui eu já fui de novo Meu Deus Eu estou Com problemas Opa Ali Ali Será que a gente consegue Corre Vamos acionar Aciona 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 Vamos Tá fechado de novo Gente Vou ter que acionar de novo Meu Deus do céu Volta Vamos lá acionar de novo Ali tem um Vamos acionar de novo Tá difícil A gente passar essa parte Vamos acionar de novo Acionei Agora vamos tentar acionar Ih ele está bem lá na frente Meu Deus Mas ele não me viu ainda Ele está de costas Vamos tentar passar Vamos tentar passar mais um Pertinho dele aqui No silêncio Ih ele está vindo Corre Estou correndo aqui Vamos ver se a gente consegue Dar um perdido nele Aí Passou Passou Consegui Estava quase Corra Corra Você não pode se esconder É melhor eu verificar Como sua irmã está Ha 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 Miserável Conseguimos Gente Então Passar Essa primeira partezinha Tá Agora nós vamos ir Literalmente Para os esgotos Né Vamos lá Não tem nada Para pegar aqui Vamos ver se a gente consegue Aqui a gente tem que acionar Para subir a água Hum Encontra uma maneira De superar O tanque de água Ih Não era ali não Nem encheu Apertei algum botão errado Vamos apertar de novo Então Vamos lá Apertar algum botão De novo Ah Era esses aqui Não era aquele Aquele Interruptor ali não Aí encheu Vamos lá Só É só ultrapassar aqui E Conseguimos Encontra uma maneira De superar o tanque Já superamos Tem um balão ali Aí sim Vamos ver se tem alguma coisa Para pegar aqui Antes de sair desse mundo Porque depois não tem como pegar mais Né Vamos Passar aqui Bora lá Abre Abriu Aí estourou o balãozinho Tem uma muniçãozinha Não tinha no outro mundo Mas tem nesse Que bom Vamos pegar E aqui tem alguma coisa Será Hum Não tem nada Mas tem aqui do lado Vamos pegar a muniçãozinha aqui também Opa Mais munição Munição também E agora vamos descer aqui Opa Mais uma Vamos descer Para os esgotos Literalmente Ali tá Meio cor de Totô né Vamos lá Entramos O que que é isso Meu Deus Olha essa conquista Hora de lavar a calcinha Conquista desbloqueada Meu Deus Eu tô lavando minha calcinha Agora ele tá achando que eu uso calcinha Eu sou um menino Eu sou um homem É o Charlie Mas cada conquista Hora de lavar a calcinha Coincão de couro Meu Gente tem uma dica legal aqui Se você Praticamente Se você quiser Saber como que sair daqui É Dá pra seguir Um desses monstros Pera aí Que não é agora Vamos seguir um dos monstros E a gente vai conseguir chegar Na saída Vamos olhar o mapa Praticamente uma vez só Pera aí Matamos esse Bora Vamos continuar aqui Bora lá então Tem dois ali Nenhum dos dois me seguiram Ah vamos lá Vamos matar esse Cadê Se escondeu o cara Ué Ah ele ali Tome balaço Tem mais um aquele no lado Ai meu Deus Tome balaço também Matamos os dois E agora vamos continuar Vamos decidir Bora Tem um monstro ali morto já Vamos só dar uma olhadinha no mapa Uma vez só Ah lá Nós estamos praticamente perto do lugar Tá É só seguir reto aqui Vai ter mais um monstro Ele vai nos levar pro caminho Lembrando que Aqueles pontos vermelhos são monstros Porque eu adquiri O radar né Paguei cinco E uns quebradinhos Eu consegui a skin do palhaço Do Penoens lá Consegui o radar E consegui também a adrenalina Que sobe aos poucos minha vida Eu não preciso ficar colocando O kit médico Vamos seguir ele Ah lá Nos levou diretamente O que a gente queria ir Vamos matar esse Vamos matar o outro Assim que entrarmos aqui Vamos ali matar ele Vai Toma Dentucinho Calango Tomou 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 Então vamos agora aqui Opa Pegamos a muniçãozinha Vamos pegar aqui mais munição Ou Salvou Automaticamente Tem gente que fala Vamos ver aqui Eu vi muita gente falando Referente ao calendário Que tá aqui na parede Vamos ver aqui Esse calendário Que com ele Você consegue descobrir o código Pra abrir a porta Que vai pra base militar Eu não entendo nada Desse calendário Aqui Eu não consigo identificar Nada nesse calendário Pra abrir o código Vamos sair daqui então E vamos lá tentar abrir O A porta Que vai Que vai pra base militar Aqui eu descobri um esqueminha Pra gente abrir ela Fácil fácil Tá Eu consegui E eu entendi Como Como ler Essa O que tá escrito aqui Aqui a gente vai ter que Pressionar o 7 Olha lá Pressiona o 7 Depois Duas etapas Para a direita Vai ser o 9 Depois Pressione duas etapas Para cima Vai ser o 3 E depois Pressione Cadê Vamos lá Cadê Vamos ver aqui Depois pressione Duas etapas Para a esquerda Vai ser o 1 Aí depois Esquerda Pressione Desça Vai ser o 4 Beleza Olha lá Rapidinho Então 7, 9, 3, 1, 4 Foi o código ali Entramos na base militar Conseguimos Gente Então é fácil de entender ali Beleza Então Nossa missão de hoje Foi cumprida Conseguimos Passar os esgotos E chegar na base militar Mas a base militar Vai ser para uma outra aventura Para uma outra gameplay Beleza Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Se gostaram Deixem seu like Seu comentário Se inscrevam no canal Acione o sininho da educação Para não perder nenhum vídeo Sua Indara na área Fui Na próxima Base militar E aí Ok.